Luís Vilar está na edição da manhã. Luís, bom dia, bem-vindo. Como está? Está vingada a derrota de há um ano? Sim, está vingada e sobretudo é dado algum alento ao povo português porque é normal termos que esperar sempre até à última para garantir os apuramentos. Tem sido assim nos últimos anos, desta vez parece que não. Temos dois jogos para fazer, é certo que um é com o segundo classificado em casa, mas depois temos ainda um último jogo com o último classificado fora em que basta apenas um ponto para passarmos para o Europeu 2016 na França. Mas foi difícil esta vitória ontem frente à Albânia, arrancada a ferro já depois dos 90 minutos. Sim, este é um pouco o apanágio de Fernando Santos. Equipa muito tranquila e nos últimos minutos já foi assim com a Dinamarca, acaba por garantir um resultado positivo. Convém realçar que este jogo começou antes, às 5 da tarde, começou o Arménia-Dinamarca e um empate fez com que Portugal se adiantasse no grupo e com um empate apenas pudesse ficar logo em primeiro. A Albânia também sentiu um pouco esse jogo e então durante 70 minutos vimos duas equipas que estavam a jogar muito pelo lado do equilíbrio. Portugal a manter o equilíbrio no jogo garantindo a posse da bola e a Albânia mantendo o equilíbrio no jogo, mas garantindo o espaço. Mesmo assim, em dois jogos, em 180 minutos, Portugal consegue marcar um golo à Albânia. Há um par de anos ninguém acreditaria nisto. Não, isto parece-me francamente pouco. A Albânia, convém dizer, é o 39º classificado no ranking da UEFA e Portugal é o 5º. E isto obriga que os dirigentes portugueses, as pessoas que coordenam as políticas esportivas no país, mais concretamente no futebol, façam uma análise e percebem o que está a acontecer. 180 minutos em golos é um igual, é bastante pouco. Não temos a vantagem em caso de igualdade, pelo menos no confronto direto, porque perdemos em casa com a Albânia, ganhamos fora pelo mesmo resultado, é manifestamente pouco. Portugal tem que perceber o que está a acontecer. Temos agora um novo presidente da Liga e é uma boa oportunidade para fazermos um ensaio e percebermos o que está a acontecer com o futebol português. Como é que se explica esta subida? Não é só uma eventual crise do futebol português. Há também aqui uma subida dos albaneses, que ontem conheceram a sua primeira derrota nesta fase de qualificação. O mesmo acontece, por exemplo, com a Islândia, que está apurada, e estes albaneses estão à beira da qualificação, ainda a podem conseguir. Há uma subida destas equipas ditas pequenas no panorama do futebol europeu? Sim, o que me parece é que vivemos numa era do conhecimento e este dito conhecimento de ponta, de vanguarda, não está só acessível aos melhores, como era antigamente. Agora o conhecimento está mais difundido. As equipas já treinam muito bem, já se preparam de uma forma muito consistente. Ontem assistimos a uma albania com cinco médios muito bem coordenados. Isto quer dizer que há um trabalho de casa, há um conhecimento que os treinadores possuem que já não está só do lado daqueles que são mais aptos, mas também daqueles que, teoricamente, têm menos vantagem sobre os jogos. Não falamos de equipas que eram do patamar médio do futebol europeu, é equipas de goleadas com quase todos os adversários. Sim, dos três, e dizes bem, João, dos três, das três equipas que já estão apuradas, temos duas equipas que são um pouco outsiders, que são a Islândia e a República Checa. É certo que a Inglaterra era expectável que passasse com facilidade, mas estes dois talvez não fossem com tanta facilidade. A República Checa talvez um pouco mais, é a presença mais habitual agora. A Islândia vai ser, de facto, uma estreia, como poderá ser para a Albânia. Rapidamente, a importância deste golo para Miguel Veloso? Miguel Veloso já não jogava há um ano na seleção nacional. Acabou por jogar em 70 minutos de jogo no meio-campo, depois no corredor central, depois nos últimos 20 acabou por fechar o corredor esquerdo e permitindo que Ronaldo jogasse mais no corredor central, ao lado de Éder. Para Miguel Veloso é muito importante. Ele tinha vindo a fazer um bom jogo, a fechar muito bem o espaço em processo defensivo. Chegou à frente muitas vezes em processo ofensivo e penso que este golo poderá trazer novo alento a este jogador. Ele que está longe, está a jogar na Ucrânia, mas que não quer ser esquecido por parte da FN. Ainda bem que assim foi ontem. Vamos parar agora pelo ponto que falta. Luís, bom dia. Muito obrigado pela análise na edição da manhã.